Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha na leste. E você vai ver, você vai morrer, então eu estou aqui para elevar a vibe, pode pegar o freestyle, sai também, tem um soco forte, mas vai perder para a minha front line. Isso você não compreende, na verdade, esse é o ofício, já que hoje é o dia da favela, vou botar esse otário e lá vai ter fogo de artifício. Você não entende, na vida de mano agora, então pode crer que eu vim te dizer, é um ótimo atalho, perfeito para você não me responder. Certeza, isso é de fato, na verdade, veio do anonimato, então algo deixa eu te dizer, já que sai também é careca, que se é ruim, não pareça de saber. Vou botar que está pesado, no improvisado, agora é sem esperança, eu sou o futuro e presente das crianças, careca se quiser eu te preto as minhas tranças. E aí, 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 e aí Eu te mato com as tranças do rei careca Falando a punchline, eu sou surreal Só que minha punchline pra você é só letal Então cê tá no pau só, como é necessária Eu faço a minha rima, parça aqui, aqui é hilária Você se fudeu comigo, comprometeu Eu falei te dar um guerreiro pra ganhar, cê louva a Deus Então cê vai rezar, porque cê não vai caixar Porque agora a parça mano sabe que desconta Falei de louva a Deus, cê falou de ser iorco Rap eu faço amor e também vou contar monça Isso que eu faço, isso que é fato Cê sabe que eu te mato e faço a improvisação Falei de louva a Deus, só que eu sou mestre shifu Então cê é aprendiz pra você levantar a mão Palmas, 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 palmas Cês tão sentindo ainda, mas eu tenho certeza de prova Vamos pra votação rápida, rasteira da forma que aconteceu O barulho para as imagens, pra lá Diferentemente do barulho para as imagens, sai e cama Dá um só e com vontade pra decidir É o Sprat's É o Saitama Sprat's 1 a 0, mas tudo que vai Volta! Ninguém terminou Começa! Eu vou bater em mão no trás da zona leste, cê quer que me cheira, pô? São 12 anos de batalha da leste Sai de mão parceiro, tamo junto Chegou a noite Eu vou bater em mão no trás da zona leste, cê quer que me cheira, pô? 3, 2, 1 Primeiramente, licença pra chegar Eu vou me concentrar que o nervosismo nunca pode me atrapalhar Não vou me abalar porque cê sabe eu vou rimar Porque se ele ganha um ataque eu sei que eu posso ganhar Então eu já vou voltar, vou fazendo até assim na lista Que eu sou Saitama, anime protagonista Então toma cuidado parceiro que tá entendido Você acha que ganhou, no final saiu fudido Essa é a revolta, você vai chamar seu bonde Se chama Aziz Vera, pede até pra Xilong Porque cê tá fudido, nunca aqui pode comigo Tá debaixo do meu pé, eu chamo de verme maldito Essa que é a bota, eu faço desse jeito E eu que te ensino que é um ataque perfeito Porque você é um bosta, comigo cê não encosta Tô jogando sem a bosta, cê não aguenta na resposta Sabe parceiro que agora eu vou explicar Cê foi pro interior comigo, então continua lá Peribolo do interior rano Então cê toma, mano cê sabe de hematoma Porque agora, parça, cê perde para o Saitama Hoje cê se engana, você conhece o drama Comigo você é uma cobra, então troca de escama Não tem escama lá nos olhos Por isso que eu te bato Arrepio os poros Eu apanho lá em cima do instrumento Então você tomou dois azer aqui Vem vindo a capital Não tem escama lá nos olhos O tiro no seu peito é de fuzil Pra me maldito é você que o meu QI Ele é baixo, é do mil E pô, cê não entende logo o que eu faço Na verdade, mano, eu falo o Saitama Quando eu falo o Saitama, guerreiro Eu sou o Tailuk Peguei seu mentinho dentro do corpo e o Lush E você não entende Na verdade, mano, esse aqui é meu ofício Pô, tem que ser fácil, então só virei difícil Pediu pra ganhar de mim no Shenlong Ele falou, cheque, pedido difícil E aí E aí Vamos lá